É moradia, 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 canta nas minhas, o meu curinha é você. Ei, Sil! E todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, grande rio, a menina vai ser a paixão! Eu vou na tira de um malanduado, vem cá, vem me mandou, eu sou vacinado, e você vê o quê? Então vamos jogar, é moradia, 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 Gostei a te reanumar, sou teu certo, minha linda amor A certeza está na blanca, meu mundo te vai roubar A saber que é destino, fui buscar a minha costa de um tarô E encontrei o amor, acharei maravilhoso meu caminho A razão do dia, a vida revelou, a saber que é destino Fui buscar a minha costa de um tarô E encontrei o amor, acharei maravilhoso meu caminho Não vai confiar o nosso lugar Eu posso amar, amaiá, amaiá, amaiá O pro da vida, amaiá, amaiá, amaiá Que é o sucesso, que é só que me diga Não vai confiar o nosso lugar É o sucesso, que é só que me diga O amor, acharei maravilhoso meu caminho E eu acredito Agora vamos ficar com a nossa oitava candidata Daniela Santos A Daniela está connosco desde 2017 como passista Quero aproveitar só para relembrar As pessoas que vão proceder à votação Que no último voto vão encontrar o nome da Cátia Que acabou de ser eleita madrinha de bateria Portanto, não devem considerar o nome dela Fiz-me perceber? Obrigada Agora ficamos com Daniela Santos Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher, 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 eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher 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 Amém. Amém.